Dica tosca que resolve, uma dica de economia. É, bom, Gurizada Bueno eu estava há muito tempo sem postar no canal porque eu estava trabalhando bastante. E o que ajuda a gente a trabalhar bastante? O café. Eu sou um fã de café desde muito criança. Eu tinha um lance com a minha mãe, minha mãe não gostava que eu não tomava leite. E eu não gostava de tomar leite. E a gente chegou num acordo. Eu tomaria leite pela manhã e pela noite se de tarde eu pudesse tomar um café preto. Um café purinho. E deu certo o nosso arranjo. Eu passei a fazer o que ela queria e ela me serviu um café. Era muito legal também que quando eu tomava banho no frio rio-grandense, no nosso frio gaúcho, minha mãe me esperava na porta, além da toalha, com um cafezinho, bem mimado. E café também era muito legal quando eu ia visitar meu pai. Trabalhava no banco. E café de banco é aquela coisa aguada e bem doce. Excelente para crianças. Então eu cresci tomando café de banco, um café aguadinho. Aprendi também a ter uma relação boa com café, porque um querido tio meu que me ensinou coisas importantes como ver novela e tomar cerveja, me ensinou também a tomar café em copo. Sempre dou preferência ao copo, esquenta a mão, é gostoso. E sempre gostei de café gelado também. Era um costume no lado da família da minha mãe. Um primo meu mais velho tomava, enchia de gelo aquele copo, muito açúcar e tomava um café gelado. Aí com o tempo eu parei, acho que tem uns 2, 3 anos que eu não tomo café mais com açúcar. E é muito legal, porque tu passa a sentir mais o sabor do café, vira quase um sommelier de café. Aí uma vez eu estava tomando um café gelado, já na fase sem açúcar e pedi sem açúcar. Cara, foi horrível, foi uma experiência não muito boa. Aí eu conheci um outro café, um dia na praia, em Peruíbe. Uma amiga perguntou sobre o tônica, sobre o café. Aí ela juntou tudo e fez um café com tônica que eu fiquei bobo, porque eu amo água tônica. E aí o terceiro café que eu vou ensinar também é uma deliciosa sobremesa. Viciei um amigo nisso e vou dizer que uma vez que tu abriu uma lata de leite condensado pra tomar com café, tu pode gastar toda a lata, fica muito bom. Outro, que é a mais simples e que eu faço no dia a dia do inverno, é o allonger. Aprendi em Paris, saudades de Paris. Cara, lá eu vi o quanto café e tabaco são amigos. Lá eu voltei a fumar e era sempre um cafezinho e um cigarro. Hoje eu não tô fumando mais, né, cigarro, mas gosto muito de tomar esse café fraquinho pra reaproveitar esse sangue sírio-libanês meu. Não gosta de desperdiçar coisas, assim. Eu tô cada vez mais ligado nisso, né. Então é uma dica bem simples mesmo, né, mas que fala direto comigo, assim. Porque eu sou um apaixonado por café reaproveitado das diferentes formas também, pra mim, é muito maravilhoso. Eu vou tomar esse aqui, ele já tá meio friozinho. Mas vou melhorá-lo com um pouquinho de água quente. Esse é o nosso primeiro, o café allonger. Allonger porque você vai longe. Você vai tomando um café ao longo do dia. Terminou de almoçar, precisa seguir no trabalho? Vai lá, um pouquinho de café. Mais um pouquinho de água. E um pouquinho de café. Ele não tá tão fraco e já tá quentinho de novo, pronto pra tomar. Um outro café que eu gosto muito é esse aqui. Com um pouquinho de leite condensado e gelo. É legal já deixar o copo com gelo. Porque se o teu café tá um pouquinho quente, ele já dá a esfriada que precisa. Vamos lá. Aí, um chorinho. Leite condensado. Um. 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 Olha que lindo que fica. E aí, agitar bastante. Tomar. Esse delicioso café com leite. Pode fazer mais fortinho se quiser. Esse, como é minha sobremesa, eu quero bem doce. E por último, o meu preferido. Cafônica. Café com tônica. Bastante gelo, pra quem gosta de café gelado. Coloca a tônica. Primeiro. Devagarinho. Botar um pouquinho mais. Esse, também, é um caso que eu gosto bem fraquinho. Então, vai lá e põe o cafezinho. E é isso. Dá pra mexer com o dedo, quando é o mesmo que vai tomar. O Alonger. Leite condensado, com bastante gelo. E o Cafônica. Meu predileto. E o Cafônica. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Um pouquinho de uísque. Pra mim, é o que combina mais. Gin, eu não achei tanto, tá? Dica tosca que resolve. Como reaproveitar o seu café. Não joga fora teu café. Dá pra fazer três drinks, sem álcool. Isso aí, tá bônus. Aproveitando que a luz caiu. E eu tô muito ligado de café. Vamos fazer um brigadeiro de café. E fazer a última dose daquele café da manhã que rolou. Então, assim, 100% de aproveitamento do café. Com quatro receitas. Misturei na latinha. Olha aí, ó. Eita. Cremosidade. Agora é ligar em fogo baixo. Não temos pressa. Agora é tudo na panela, é só mexer o café assim. Dica tosca que resolve. São três receitas de café pra beber e um café pra comer. Gostaram dessa dica tosca que resolve? Então, curta, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Um beijo, tchau.